Quando você confia nas pessoas, você tem pessoas ao seu lado que possam fazer alguma coisa e você confia nesse trabalho, você tem a grande possibilidade de ter um time campeão. A outra coisa é você ter um objetivo muito claro. Naquele dia a gente tinha um objetivo muito claro que era o terceiro colocado, ganhar a medalha de bronze. O terceiro é responsabilidade individual, você falou muito disso aqui hoje. Ter responsabilidade, chamar a responsabilidade, confiar na outra pessoa, mas saber o que a gente tem que fazer. E o quarto item que eu tiro dessa nossa conversa aqui, Xuxa, é que o indivíduo contribui para o coletivo. Então, cada contribuição que a gente teve ali, cada resultado que a gente fez dentro da piscina, ele trouxe um resultado global que foi aquela medalha para nós, para o Brasil, para o time, para a nossa autoestima, para o quadro de medalhas do Brasil. Então, aquela construção daquele time foi uma construção campeã. E acho que isso serve para qualquer um que está nos assistindo aí. E aí aquele resultado gera resultados positivos até hoje, né? E aí E aí E aí